Fala galera, mais um vídeo aí pra vocês do meu canal Black 046 Pra você que ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva no canal, dê o seu like, ative o sininho Para que você receba novas notificações, todas as vezes que eu postar vídeo vocês vão ficar sabendo de tudo Não vão ficar fora de nada E me sigam nas redes sociais que estão aparecendo aqui embaixo, seu vídeo Black RJ 046 para Facebook E Black RJ 046 também para Instagram Eu estou descendo aqui a Serrada da Alara, já estou chegando aqui perto do pedágio de Sorapédica E aí o pedágio de moto é R$ 7,60 Eu vou mostrar pra vocês como dá pra cortar a volta do pedágio Você não precisa apagar ele na volta Eu vou tentar passar num caminho ali que sai em Sorapédica e eu pego lá na frente Entendeu? Eu ainda não sei como é que pega o de vir subir Mas assim que eu descobri, eu estou pensando aqui num jeito aqui de descobrir Que eu vi o cara fazendo, atravessando a pista ali E aí essa, lá pro Sorapédica, dá pra vir por aqui Entrar ali, subir aqui e passar ali Então na próxima vez que eu vier Eu vou ficar atividade Porque eu vi o cara passando Ele veio por aqui, nessa mão aqui mesmo E atravessou aqui, ó Nesse vãozinho aqui, ó Que realmente dá pra moto ficar ali Então eu vou tentar aí, ó Mas só que tem uns ferrinhos ali, ó Eu vi ele passando ali, mas não sei como é que ele fez não Aí eu vou tentar fazer esse processamento ali depois Eles botaram aqueles ferrinhos ali mais por causa disso mesmo Porque os pessoal estavam atravessando Entendeu? Aqui eu vou aqui pra esquerda Tem uma graminha ali Tem um caminho que os pessoal passam num condomínio Num prédio ali E... Dá pra passar Poxa, que caminhão de galinha Já... Já tá aqui, ó Galera, é aqui, ó É bem na descida da passarela, ó Tu pega esse caminhãozinho aqui, ó Caminhãozinho de barro Mas dá pra moto passar tranquilão, ó Tipo assim É quem mora aqui Passa nesse caminho Entendeu? O pessoal pega pra ir pro ponto do ônibus E aí eu vi os malucos, dois malucos de moto Passar aqui um dia E eu falei assim Esse caminho ali Os caras tão cortando E aí eu é... Aí tem uma aguinha aqui, ó Vai fazer o que, né? Choveu, né? Choveu esse dia Choveu bem esse dia daqui E aí eu vi os caras passando Eu falei assim, pô Ali dá pra cortar caminho E aí um dia desse eu fui Vindo de lá pra cá Vindo embora pra casa Tinha uma moça vindo Eu perguntei Pô moça Esse caminhozinho aqui Sai lá em Soropédia? Que ela... Ah, sai, sai Passa por dentro Tem umas casinhas ali, ó Uns condomíniozinhos, entendeu? Ó, o pessoal até já tá passando aqui, ó Porra Ah, vou passar na lama mesmo Depois eu lavo a moto Tá suja mesmo Fazer o que? Pelo menos dá pra passar É sete e sessenta, galera Sete e sessenta pra nós Que é de moto É mó merda Pô, como é que o pessoal Passa aqui, né? Pisando o pé pro trabalho, né? Deve sujar a roupa todinha Vem um cara com uma Bicicleta ali, ó Vou deixar ele passar Um garoto aqui, ó É a Dutra lá Valeu, mano Então Vocês vão ver onde eu vou sair, galera Aí É aqui, ó Eita Fala aí, bom dia Aí tem uma descidinha aqui Que é meio complicadinha Mas A moto desce, ó Aí eu entro aqui, ó E aí tem uma ruazinha aqui Já que passa ali Olha os carros passando ali já Que é a rua A pista de soropédia de Cajá, viu? Porra Eu não vou passar aqui de MT03, né? Seria boa uma brosna Uma motinha alta Ficaria maneira E aqui tem umas casas, viu? Tipo Uns loteamentozinhos Uns condomínios Não, condomínio, né? É tipo Um É umas casas Não sei se é loteamentozinho Olha, ó Aí eu vou vir aqui Virar aqui E primeira rua Entra ali, ó Ali mesmo, ó Entendeu? E aí vocês vão ver Aonde eu vou sair em Soropédica Quem Quem é de Soropédica Conhece Quem já passou em Soropédica Quando eu sair aqui Vão ver Aí eu tô pensando Arrumar Tô pensando em arrumar um jeito De Quando eu vou vir Eu vim por aqui Aí chegar lá Entrar naquela entrada Que vai pra Dutra E quem vai daqui pra cá Pega a Dutra lá em cima Naquele Lugazinho lá Que eu Mostrei pra vocês Só que eu vi o cara Passar de moto Naquele meio lá Apesar que Hoje tá com água, né? Choveu, né? Ficou os cantos Assim de barro Então é Geralmente Não deve ter aquela água ali Pô Aí se conseguir cortar Pra ir e voltar Meu Deus do céu Ó E a segunda vez Que eu faço esse caminho aqui, ó Que eu corto esse caminho, ó Que tipo Já venho pra cá Já gasta a gasolina Ainda vai pagar 15 conto de ida e volta de pedágio É 7,60 7,60 14 15,20 Pra ir e voltar Pô, 15,20 é de gasolina? É o dinheiro que eu boto da gasolina Eu gasto 10 pra ir e derra pra voltar Entendeu? Então eu Não fico tanto no prejuízo Porque são 150 e poucos Caio e meio de volta 70 e poucos Pra vir 70 e poucos Pra voltar Então aqui Já vou passear tudo no arco No arco metropolitano, viu? Ali Ali já o arco metropolitano Tá passando ali, ó Aqui você pega pra ir pra Angra Taguaí Angra, esse lugar E Aqui Desce E eu vou fazer esse Essa bandalhazinha aqui, ó Como não tá vindo o carro ali, ó Eu já pego e entro aqui e subo, ó E já pego o arco E já cortei o pedágio Ando um pouquinho mais Mas por que que é isso pra moto? Nada Tranquilão Pra moto isso aqui é rapidinho Eu pego o arco de novo E já vou sair lá na frente Depois do pedágio Mas Não demora muito não Eles vão botar umas telas ali, ó Pra gente passar de moto ali Então Já tô no arco metropolitano Então essa primeira entrada aí, ó Dá pra ir pra Se eu for reto Belo Horizonte e Vitória Que vai pegar o Estão Luiz E aqui eu vou entrar de novo na Dutra Que vai pro Rio E também tem uma Um contorno ali que dá pra Pra pegar pra São Paulo também Ó Então galera, se eu ajudei alguém aí Eu fui útil Eu fui útil dessa dica que eu dei aí Ficando por aqui Até o próximo vídeo E fui E aí E aí E aí E aí E aí